Claro que não tá bem, né? Tá todo mundo no Z4, por que não tá bem, pô? Rodada 20 finalizada e a galera de cima não tá pra brincadeira. Vamos então dar uma conferida no jogo a jogo, dar aquela comentada e ver aí como que cada um dos times estão lá na classificação. A rodada 20 ou primeira rodada do segundo turno, fala aí do jeito que você quiser, né? Começou com o Havaí e o Operar. O Havaí tendo a estreia do treinador aí, Anderson Moreira, que volta a treinar um time brasileiro, estava no futebol peruano, aí ficou desempregado e agora chega ao Havaí. E já chegou vencendo, o cara fez dois treinos e aí já venceu por 1x0 o gol do Thiago Pagnussar, né? O zagueirão fez o gol aí de cabeça. E o Havaí que não vencia a 10 rodadas, tá? O operário vinha da vitória contra o CRB, mas acabou sendo derrotado para o novo time do Anderson Moreira. Tivemos também Paysandu e Santos. Linda festa, né? No mangueirão, o torcedor do Paysandu. Mas não conseguiu impedir aí a vitória do Santos, que tava com o Guilherme em uma noite inspirada. O cara fez dois gols e deu uma assistência. Quem viu o placar de 3x0 pensa que foi vida fácil, tá? Para o Santos. Mas não foi, não. Paysandu guerreou, Paysandu jogou, mas não deu para o papão. O Guilherme fez um gol no primeiro tempo, depois no segundo tempo ele foi lá e deu uma assistência para o Patati e depois fechou o placar. Então, Santos 3x0 fora de casa, né? Tivemos Mirassol contra o Brusque, teve gol do Della Torre, né? Que é o artilheiro do time. Della Torre abriu o placar com o passo do Luiz Otávio. Na verdade, é um golaço dele, né? Inclusive tem aí, a maioria desses jogos eu faço pós-jogo. Então, se você olhar aí no meu cartel de vídeos aí, você vê lá e eu mostro os gols para vocês, comento. Então, nunca deixe aí de prestigiar todo o nosso conteúdo. Até porque tudo que é relacionado à Série B, a gente fala aqui no nosso canal. E aí, depois, o segundo gol do Mirassol foi com o Lucas Ramon, passe do capitão Zeca. E aí, ganhando do Brusque. Vou destacar aqui, né? Que o Mirassol não é derrotado desde 12 de julho contra a Ponte Preta. Tem aí, então, cinco partidas sem saber o que é o Dzinho ali, que é a derrota. O América Mineiro contra o Botafogo. O América, lá no Independência, volta a vencer. O time que vinha de cinco empates, tá? Cinco empates, volta a vencer com o Marlon fazendo, o Fabinho fazendo. E no segundo tempo, o Daniel Júnior, estreante aí, meteu o bucha, fez gol. O Alexandre Jesus, né? Que fez o gol do Botafogo. Ficando aí, 3x1. O América precisava secar o Vila Nova para poder se manter dentro do G4. Então, ficou ali com os dedinhos cruzados, né? O torcedor americano. Tivemos esporte contra o Amazonas. Jogo movimentado e jogo com mudanças de atmosfera, vamos dizer assim, né? Até os 15 minutos, o esporte já foi lá e chacoalhou o barbante duas vezes. Com gols do Barleta, com o passo do Fabrício Domingues. Com Coutinho voltando a marcar. Segundo jogo aí, do Guto, à frente do esporte. E segundo gol do Gustavo Coutinho. E um belo passo do Lucas Lima. Também tem um pós-jogo aqui no nosso canal. E aí, tudo parecia estar tranquilo, favorável. Dentro de casa, 2x0. Mas não, né? O Amazonas vai lá e faz um gol. O VAR anula. E depois o Luan Silva, brilhante esse cara que joga, viu? Esse cara merece ressalvas nossa aqui. O Luan Silva foi lá, meteu dois gols, empatou a partida, incendiou o jogo. Mas aí o Zé gol, né? O Zé que gosta de salvar a cabeça de treinador. O Mariano Souza foi umas duas vezes. E agora, né? Já alivia a pressão no segundo jogo aí do Guto Ferreira dentro de casa, né? O Zé Roberto foi lá e fez o terceiro gol. Dando a vitória para o time do esporte. Dando a vitória para o time do esporte. O segundo gol do esporte teve até um questionamento por parte da galera do Amazonas. Falando que teve falta no início do lance, tá? Mas isso aqui também eu falo no pós-jogo aí, tá? Esse conteúdo aqui especificamente não vou entrar nesses pormenores. A ideia é fazer o balanço da rodada para vocês. Tivemos Ituano e Chapecoense no Novelli Juni. O time do Alberto Valentim, né? Se deu bem com uma noite do Tony Anderson iluminado. E de virada, porque o Marcinho sai à frente aos nove minutos. De virada, o Tony Anderson vai lá e marca. E depois o Tony Anderson dá o passe para o Bruno Xavier. Marcar Ituano 2x1, né? Ituano é o vice-lanterna. Começa a ver uma claridade ali, né? No fim do túnel. Será que eu consigo chegar? Será que eu não consigo? Tá mais ou menos assim. E lá no Couto Pereira, nós tivemos Coritiba contra a Ponte Preta. Por parte do Coxa, né? Precisava vencer. Precisa vencer. Na verdade, o Coritiba precisa demonstrar uma resposta aí para a sua torcida. E aí o Robson vai lá e faz o gol. Que é o artilheiro do time. Após o passe do Sebastião Gomes. Só que no segundo tempo, nos acréscimos dos últimos minutos. O Gabriel Novas acertou um belo chute. E empatou a partida. E o Nelcio Batista parafraseando ele, né? Meu time tá aprendendo a jogar fora de casa. Agora vem a vitória. Tivemos então também CRB e Novo Horizontino. E aqui vale destaque, né? Mais uma vitória fora de casa do Novo Horizontino. É o pior visitante. O melhor visitante ou o pior visitante, né? O pior porque bagunça a casa dos adversários. E mais uma vez, bagunçou. O CRB que já tinha quase um ano que não perdia dentro do Rei Pelé. Foi derrotado pelo Novo Horizontino. Com ele, o Vagninho, subindo lá no terceiro, quarto, quinto andar para KBSA. Tirando do goleiro Matheus Albino ali. É o goleirão do CRB. O CRB chegou até a fazer um gol. Mas o VAR anulou. Estava impedido o atacante Cleiton. Guarani e Vila Nova. Lembra que o América tava de olho nesse jogo aqui? Secando o Vila. Funcionou para o torcedor americano. O time do Guarani não vencia o Vila há 11 anos. Então, tabu quebrado. O Alain Al começa a ensaiar, né? Uma melhoria do time do Guarani. O Guarani jogou muito bem. E o Vila muito mal. Então, teve essas duas situações aí. E aí, o Douglas Bacelar fez de cabeça. Com o passe do Ayrton na bola parada. Depois, o Ayrton fez um gol. Bacana, inclusive, no contrapé do goleiro ali. Alain Mbappé. Sabe aquelas bolas que o Mbappé puxa para o meio e bate no canto do goleiro? Foi parecido o gol, hein, gente? Depois, vocês olhem aí o pós-jogo aí no nosso canal. O Caio Dantas também chegou a errar um gol de pênalti. Que, inclusive, daria ele a condição de dividir a artilharia com o Anselmo Ramon. Chegaria a 8 gols. Mas ele errou. Tivemos também, fechando a rodada, né? Em Goiânia, na Serrinha, Goiás e Ceará. Teve lei do ex, né? O Ayrton abre o placar para o time do Ceará. Só que aí, pênalti aos 34 minutos. Pênalti muito questionado. Na verdade, teve muito questionamento por parte da torcida do Ceará, né? Falei sobre esses erros também no pós-jogo. Nesse vídeo aqui, eu vou falar só dos resultados para vocês. Tadeu, que tinha falhado no primeiro gol, falou assim, deixa que eu barra, né? Chamou a resposta, foi lá e fez o gol. E aí, no segundo tempo, tudo se encaminhava para fechar 1x1 o jogo. Mas, no último minuto, o Thiago Galhardo, como ele mesmo colocou nas suas redes sociais, esperou o contato, o contato veio, o juizão marcou o pênalti. O torcedor do Ceará ficou na bronca, alegando que também teve uma falta no início da jogada. Parecido com a situação lá do Amazonas, lembra que eu falei para vocês. Só que aí, o árbitro validou o pênalti, mais uma vez o Tadeu bateu e mais uma vez o Tadeu fez. Doblete do goleirão do Goiás. Vamos mostrar uma coisa aqui para vocês, vamos olhar aqui a classificação como um todo. Mas eu quero destacar aqui, para os times fora de casa, a sensação do campeonato se chama esse time aqui. Novo Horizontino, melhor ou pior, visitante, do jeito que vocês preferirem chamar. E, em casa, o Mirassol tem como destaque aí, 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Junto ali, os times também que não perdeu em casa, o América Mineiro e o Vila Nova. Mais destaque aqui para o Mirassol. Os times paulistas estão mandando bem, estão mandando tão bem que já está refletindo na tabela geral. Temos o Santos em primeiro com 37 pontos, Novo Horizontino em segundo com 36 pontos, Mirassol em terceiro com 35 pontos, e o América Mineiro que secou o Vila e deu certo 33 pontos. E aí temos na cola ali o Sport com 32 pontos e duas rodadas a menos. Então fique de olho nisso, que pode chegar até 38 pontos e inclusive chegar lá na liderança. Por isso que você nem ouviu falar muito sobre o campeão do primeiro turno. Sabe por quê? Justamente por causa desses dois jogos a menos do Sport. Porque se ele vence, ele ultrapassa o Santos lá na condição de pontuação do primeiro turno. E seria o campeão simbólico do primeiro turno. O Vila Nova na sexta colocação, 30 pontos. Na minha opinião, o grande vacilão da rodada foi o Vila Nova. Ceará em sétimo colocado aí com 29 pontos, foi derrotado pelo Goiás. O Operário foi derrotado também pelo time do Havaí na estreia do Anderson Moreira. Foi lá na ressacada. O Havaí venceu o time do Operário. Então fechamos aí a primeira parte da tabela. Depois temos a Ponte Preta abrindo a segunda parte da tabela com 27 pontos. Na décima segunda colocação, o CRB, que vem mal. Se pegar o recorte das últimas cinco partidas, por exemplo, que nós estamos vendo aqui. Apenas uma vitória. Na décima terceira colocação, o Amazonas, 24 pontos. Na décima quarta colocação, o Coritiba, 24 pontos. O torcida está na bronca. O recorte aqui, uma vitória apenas do Coxa, que foi contra a Chapecoense nesse recorte dos últimos cinco jogos. Na décima quinta colocação, o Paysandu, 24 pontos. O Papão não vem bem. O Papão vem aí no declínio aí de quatro partidas sem saber o que é vencer. E além do mais, dessas quatro partidas, três derrotas e um empate. O Papão precisa começar a vencer o quanto antes. Na décima sexta colocação, o Botafogo de São Paulo, que é inclusive o próximo adversário do Paysandu, 22 pontos. Então nós teremos aqui um confrontão direto aqui. Vale a pena acompanhar. E abrindo a zona do rebaixamento, nós teremos a Chapecoense com 19 pontos. A Chape não vai bem. A Chape está perdida. A Chape perdeu o treinador aí no meio aí do campeonato. Humberto Louser acabou indo para o Atlético-UNS lá na primeira divisão. Então a Chape está ali, meia atordoada lá no Z4. O Brusque é o 18º colocado, 19 pontos. E também não está bem. Claro que não está bem, né? Está todo mundo no Z4, até porque não está bem, pô. Ituano, 19º colocado com 16 pontos. Venceu, né? Venceu justamente a Chape. Então o confronto aqui direto. Era uma partida importante para a Chape ter vencido. E na Lanterna nós temos o Guarani com 14 pontos. Mas se nós formos pegar aqui da galera, da turma de baixo aqui, do Paissandu para baixo, quem tem o melhor recorte do Paissandu não. No Coritiba para baixo, quem tem o melhor recorte no momento é o Guarani. Então se o Guarani e o Ituano resolvem dar uma melhorada aqui, uma esperneada, né? Que eu brinco. Pode começar a esquentar essa parte de baixo da tabela. Por exemplo, se o Ituano já vence aí a próxima rodada, vai 19. Aí, meu amigo, virou briga aqui, ó. Todo mundo igual. Praticamente aqui, galera de 24 pontos para baixo aqui, ó. Pode entrar em alerta, porque o Z4 está chegando. É mais ou menos assim. Então todo mundo precisa ficar ligados. Vamos dar uma passada aqui pela artilharia, que não mexeu, né? O Anselmo Ramon continua ali com 8 gols e 1 assistência. O time do CRB foi derrotado nessa rodada. Não teve gol do Anselmo Ramon. O segundo colocado é o Guilherme, com 7 gols e 4 assistências. Como que está jogando bola, né, o Guilherme? Temos aí, então, 11 participações em gols. Loucura, né? Na proporção, deve ser o melhor aí. O Della Torre do Mirassol, 7 gols e 3 assistências. Também tem uma boa performance. Caio Dantas, 7 gols e 1 assistência. O atacante do Guarani perdeu a oportunidade de colar na artilharia junto com o Anselmo Ramon. Então, esses são os artilheiros com 8 gols e 7 gols. E esse é o balanço, galera, da rodada 20. Ou primeira rodada do segundo turno, do jeito que você preferir. Eu me chamo Fernando Bastos. Aqui eu falo sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Se você tem algum assunto de times da Série B que queira que eu traga aqui, não deixem de comentar. Tamo junto. Já curta aí o nosso material, se inscreva e ative o sininho. Lembrando que cada curtida sua ajuda o nosso material a ser entregue cada vez mais. Fechou? Tamo junto. Um abraço e gratidão por ter você aqui comigo. Valeu.